Quem piscou o olho perdeu, o começo de jogo tá 1 a 0 Corta o passe, bola recuperada Wilson Bola pro quem? Olha o som, a galera quer o chute Werner Madson Bem, bem no lance, na moral ele corta Gnabry Bola com Bernardo Silva Rodega Gol De empate Pra igualar o placar Que beleza, que maravilha lá, cara a cara a chance Defendeu, tem sobra Não aproveitam a oportunidade Desarme preciso, na bola Foden Pra desempatar, atenção Bate na defesa, segue a pressão E o árbitro apita a pênalti É a chance que eles queriam pra passar a frente no jogo Ainda tem Gol De quem não afina Ele converte o pênalti Chegou bem pra fazer o corte Ligado no jogo De Bruyne De Bruyne recebe Wilson com a bola Tentava a posse da bola Bola pro quem? Que chance Pra empatar Defendeu Pra evitar o segundo gol Caioba Aqui não E não deve ter sido o último capítulo dessa história Cara a cara Pra empatar Gol Pra empatar o jogo Muda tudo Tudo igual novamente Jogo para ele Apertado Frenético Quem? Chega cortando Renabri Renabri recebe É agora Olha o gol Gol Mais um no jogo E eles estão com o chicote na mão de novo Comandando o placar Bernardo Silva Trippier Renabri Olha o cruzamento pra trás A partida Pega o goleiro Segue o lance Gol Milagre tem limite O goleiro pegou Que defesa na primeira Depois do rebote Ele mandou Pro fundo Do gol Boa leitura do lance Corta bem com o passe Retoma uma bola na defesa Numa boa Que finta Deixa a marcação A toa Gol Já são dois na conta Quem é que para Para não Para nunca Calum Wilson Valeu a pressão Intercepta no ataque Voa o goleiro Pra fazer a defesa Saiu o escanteio Isolou Não é futebol americano não Caio Ensina Caio Pegou muito embaixo da bola Tem que dar uma calibrada nesse pé Desarma Mata o ataque Que situação Primeiro tempo acabando Apanhando feio no placar E em casa O time está mais perdido Que cachorro em mudança Caioba A defesa falhou muito Faltou mais concentração E os erros foram se acumulando O mínimo a fazer agora É evitar uma goleada Livre Pode descer pro ataque Faltou mais Faltou mais Folden Dá de graça Pelo lado Avança o Lions Aproveita o espaço Quero ver E na abre Bernardo Silva Perde a posse da bola Teremos apenas mais um minutinho Pra bola rolar Kane pro gol Agarre e não larga o goleiro Sem dificuldade Trila o apito Pela última vez No primeiro tempo Intervalo de jogo Arbitragem a pita Autoriza 45 minutos finais Por aqui Campo aberto pela frente Gol Barba, cabelo e bigode Na conta dele Retrigger dele Gol Avança com a bola dominada E sobra campo Pra ele jogar Gol Fácil, fácil Com o gol Escancarado Toma a bola No campo de defesa Intercepta a bola No ataque Palmas pra ele Se antecipe Corta o passe A bola bate nele Sai Harry Kane Na habilidade Passou Subiu a bandeira Harry Kane Tava impedido Dormiu Bernardo Silva Perdeu Olha o gol Dividiu na área Pra ficar com ela Son Bola pro Kane Chega pra cortar o passe Kim Bom corte Leu bem o lance Kevin De Bruyne Recupera a posse da bola Recebe som É pra fazer Gol Foden O árbitro decidiu dar vantagem no lance Atenção Cruzamento Pra Muvuca Preciso Recupera na área de defesa Chance de contra-ataque Eles vão descendo Passe interceptado Vale a pressão Pegou Atenção Tem rebote Nas mãos Do goleiro Inacreditável Tava no mano a mano Era só fazer Corte Corte Corta bem Boa leitura do lance Madison Madison Vai bem Desarma na defesa A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Pra bola rolar Medida de bola Medida de bola em profundidade Pega bem o goleiro e salva Toma Toma a bola Vai avançando com a bola Vai avançando com a bola Vem com a bola Se quiser passa Toque pro De Bruyne Providencial pra cá No mano a mano Pra fazer Gol Sai o segundo em sequência Pra dar esperança A diferença não é mais tão grande Consegue cortar o passe Campo aberto pela frente Não brinca O goleiro Manda pra longe Palmas pra ele Cortou bem o passe O goleiro merece Todos esses aplausos Guilani Simplesmente Sensacional Manteve o time vivo Na busca pelo gol de empate Nesse finalzinho de jogo E pelo menos agora Caioba Com a bola no pé Dá pra respirar um pouquinho Que defesa Vamos pra parte final da partida Segue a vitória Por um gol Apenas de diferença Segundo tempo Bola rolando Mais um ataque Quem sabe pra buscar um empate Defende o goleiro Alexander Arnold Bate na área Defende o goleiro Fantástico Essa tinha o endereço certo Bela cabeçada Vai empatar Atenção Pega na defesa Escanteio O empate pode sair No finalzinho De cabeça Ela sai pelo lado Não pegou bem E Esports Segue o jogo Kim Boa roubada no ar Golaço De novo De novo De novo De novo De novo Quatro vezes Pra quem Perdia por quatro No placar Pra buscar o empate Sensacional Tá acabando o jogo Olha só Última chance Pra tentar a vitória Gol O placar da velástica Eles foram buscar Camisa pesada Que entorta o varal A marcação Bobiou E o time Armou um contra-ataque Muito rápido E aí o Kane Viu que dava pra arriscar De meia distância Bateu firme Direto E marcou Um belo gol Apita o árbitro Fim de jogo Dia de vitória Em casa Pra festa Da galera Foi um jogo Bem jogado Milani Mas eles souberam Controlar o adversário No final da partida Pra segurar A vantagem No placar No placar No placar